Pessoal, vocês sabem como é bom tirar o celular da caixa e ver que ele tá todo novinho, todo zero quilômetro Celular mais não pessoal, foi carro Pois é, ver ele todo ali novinho, sem nenhum arranhão, dá uma sensação muito boa, não é mesmo? E como seria bom se ele ficasse assim por longos anos? É por isso aí que eu hoje vou falar pessoal de três coisas que você deve comprar para o seu celular Para ele ficar todo novinho aí, tá? Intato por um bom tempo E aí galera, até aqui eu me chamo Darvus Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal É o seguinte pessoal, a primeira coisa que você deve comprar aí para o seu celular, tá? É a película de proteção, muita gente ignora, tá bom? Mas mesmo com proteção Gorilla Gleiss 5 ou então até superiores A tela vai uma hora ou outra arranhar e isso vai causar uma decepção, meu amigo Olha só, se o seu celular é da Xiaomi, normalmente a Xiaomi já está mandando com a película aplicada Tudo bem, mas mesmo assim, quando ela não tiver muito boa, troque e coloque uma nova Mas no caso dos celulares como o iPhone e outros celulares da Samsung também Alguns da Motorola também não trazem aí película aplicada Então é bom que você faça aí essa compra, né pessoal? Compre aí esse utensílio aí, esse acessório para o seu celular porque vai proteger bastante No caso aqui do iPhone, ele está com uma película 3D, tá bom? Uma película 3D aplicada, bem bacana A iPhone 11, olha só Então essa é a primeira coisa que você deve investir Uma película pessoal está em média de 20 reais, né? 10, 15, 20 reais dependendo da cidade Mas eu vou deixar o link aqui das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo Na descrição para você comprar aí direto da Amazon Brasil, tá? Vou deixar o link da loja aqui Você entra lá e pesquisa o modelo do seu smartphone Então se é película, coloca lá Película do iPhone 11, película do Moto G10, Poco X3 Então vai lá você e procura a película para o modelo do seu celular A segunda coisa que você deve comprar é a película traseira pessoal Sim, poucas pessoas costumam comprar a película traseira Olha só, essa aqui é a película traseira, tá? De fibra de carbono, tá? Aplicada aqui, eu mesmo apliquei na traseira aqui do iPhone 11 Tem para todo o celular Deixa eu te mostrar aqui o Moto G10 Então tá aqui o Moto G10 da Motorola Apliquei também a película traseira de fibra de carbono, tá? Comprei aí E eu vou deixar também aí, tá? O link da loja, é claro, tá aí na descrição como eu já falei Só procura lá a película de carbono, tá? Fibra de carbono para qualquer smartphone Ah, Dallos, mas eu uso a capinha, para que eu vou usar essa película traseira do celular? Olha só, nem todas as capinhas, tá? Praticamente toda capinha, cara Praticamente toda, ela arranha, tá? O smartphone, vai entrando sujeirinha Ela vai arranhando, tá aí, causando pequenos arranhões Que ao passar do tempo pode virar aí vários arranhões aí Que causam aí uma certa estranheza na hora que você olhar para o celular ali Quando ele estiver sem capinha Então, mesmo utilizando capinha, eu indico que você faça a instalação dessa película aí De fibra de carbono, tá? Então, é só entrar na loja lá, pesquisar o modelo do celular E colocar fibra de carbono, tá? Então, a terceira coisa é a película da câmera Sim, isso é que muita gente mesmo nem sabe que tem Algumas pessoas nem sabem que tem essa possibilidade de comprar a película para a câmera do celular Mas tem, pessoal É só pesquisar aí na internet aí Ou então na loja que eu estou deixando na descrição, que é na Amazon E aí, você pesquisa É, película da câmera de tal celular No caso, eu já comprei aqui para o iPhone 11, tá, pessoal? É uma película da câmera E isso protege muito Porque, meu amigo Se chegar a trincar isso aqui Tipo, deixar o smartphone ali cair Mesmo utilizando capinha Isso aqui fica exposto Essa parte aqui da câmera fica exposto E se trincar, meu amigo Você vai ter uma dor de cabeça melhor Então, compra aí essa película da câmera Que vai proteger muito E uma quarta coisa que eu nem ia mencionar Tá, que eu vou mencionar aqui Resolvi mencionar Que é a capa de proteção Olha só Algumas fabricantes como Xiaomi e Motorola Já mandam, tá A capinha de proteção na caixa Então, eu indico sim, pessoal O uso da capinha Porque isso protege muito Ah, mas agora Você indicou a película ali Traseira, então Para que eu vou utilizar a capinha? Cara, utiliza porque Vai proteger mais contra impacto E se você utilizar aquelas capas Anti-impacto É melhor ainda, cara Porque ela tem aqui Um ressalto aqui Tem uma parte mais longa aqui, né Que absorve maior os impactos Tá, então Essas dicas são bem importantes Para vocês Porque muita gente não conhece Eu sei que muita gente Ah, videozinho bobo Mas não, pessoal Tem muita gente que nem sabe Que existe película, né Para a câmera do celular Então, isso é muito importante E é isso Então, link da loja Amazon Na descrição Para você pesquisar Muita coisa por lá Link também das minhas redes sociais Tá Link das minhas Oh, meu amigo Que poxa é essa? Tô enrolando aqui a língua Link das minhas redes sociais Aqui na descrição também E aproveita e me manda Um direct lá no Instagram Qualquer coisa Eu respondo vocês, tá Vou ficando por aqui Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo